E aí seus mal acabado, bão? Bão, bão. Ó, vou ser bem objetivo nesse vídeo, mas esse vídeo eu vou ter que ser um pouco mais, vou ter que me estender mais nesse vídeo, porque tem muito assunto, tem muita informação, muitos dados, então eu peço que você fique até o fim pra você entender, se você quiser realmente ter esta informação, tá bom? Bom, e no dia 29 de julho de 2022, eu lancei o vídeo, que eu vou colocar a capa aí agora, uma obra de arte, uma capa aí maravilhinda, Ronda Brasil por um fio, e eu mostrei, na realidade foi um vídeo que eu deixei mais pra colocar a informação do título do vídeo, mais um pouquinho pro final do vídeo, Mas, é, eu apresentei uma CB125F, que seria, será lançada na Índia, e ao fim, lá pro finalzinho do vídeo, né, eu explico o porquê da Ronda Brasil por um fio, infelizmente galera, nem todos entenderam o ponto, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, da forma mais clara, o porquê que a Ronda está, Ronda Brasil está por um fio, Eu vou entender que eu não soube me expressar, eu vou deixar assim, e eu quero dizer pra vocês que comunicar é um ato muito difícil, quem trabalha com comunicação sabe o que eu estou falando, em alguns momentos você fala A, as pessoas entendem B, em outros momentos você fala A, B, entendem XY, mas como todo comunicador, a gente tem que continuar acreditando que a gente, e repetindo, né, até as pessoas entenderem, Infelizmente eu ainda não instalei meu tablet aqui pra desenhar, mas vamos lá, que facilita, mas vamos lá, deixa eu colocar aqui um comentário que eu deixei pinado, né, deixei fixado no vídeo, nesse mesmo vídeo, que é do Ângelo Marim, Porque ele realmente, ele expressou exatamente o que ocorreu, o que muitos não entenderam, e me fez repensar esse vídeo, e fazer este aqui explicando, apresentando alguns dados, e algumas informações, pra que as coisas, pelo menos, fiquem um pouco mais claras, e que eu me faça mais bem entendido, O Ângelo escreveu o seguinte, ele coloca no minuto 13 e 13, né, lendo os comentários, me sinto seguro em te dizer, não, não entenderam, muitos entenderam que do nada, não teria mais moto Honda sendo vendida aqui, não entenderam que você estava falando da fábrica, que apenas não fabricaria mais aqui as motos da marca, Assim como a Ford fez, fechou várias fábricas, mas continua vendendo carros da marca aqui, e também assim como a Honda, deixou de fabricar o Civic aqui, mas continua oferecendo o modelo, apenas não fabricam mais no Brasil, Se perguntem, e pesquisem, e pesquisem, para qual outro país a Honda Brasil exporta as motos fabricadas aqui, existem outros países, tá, quem tá dizendo aqui sou eu, a Honda exporta, pra outros países sim, XRE, Tornado, enfim, ainda é fabricada aqui, e é exportada, enfim, tem motos que a Honda Brasil fabrica aqui, e exporta, Em tempo, qual foi mesmo a justificativa que a Ford deu pra parar de fabricar seus carros no Brasil? Não era mais interessante financeiramente para o grupo, e qual foi a mesma justificativa que a Honda deu por ter passado, parado, desculpa, de fabricar o Civic no país? Abre aspas, ah, mas vendem muito, vendem demais, vão dizer, fecha aspas, vão dizer, né, o público, as pessoas, quando a Ford fechou as fábricas, fechou as fábricas, O K estava vendendo muito bem, entre os 10 mais vendidos, a Volkswagen vai tirar o Gol de linha, mesmo ele sendo o carro que mais vende da marca aqui, inclusive deve fechar a Júlio como o carro mais vendido do Brasil, galera, vendas não é o mesmo que lucro, e para essas gigantes multinacionais, só dá-se o ranking, eles querem é muito lucro para os acionistas, é isso que importa, não é a sua torcida por marca, não é o fanatismo, É lucro, é lucro, din-din, contas na Suíça, jatinhos, mansões de 8 dígitos de dólares, é isso, palavras do Ângelo Marim, que eu me senti totalmente representado, Ângelo Marim, parabéns pelo comentário, me senti completamente representado por você, então galera, a tese desse vídeo que eu lancei é exatamente essa que o Ângelo falou, Não é que a Honda Brasil, ela saia do Brasil e deixem também de vender as motos aqui, muito pelo contrário, a Honda, se numa situação extrema, decidir fechar a fábrica no Brasil, ela vai continuar vendendo motos aqui no Brasil, Afinal de contas, o nosso mercado, ela detende mais de 80%, então não é nem um pouco interessante eles pararem de vender as suas motocicletas aqui, Mas, talvez, numa situação muito ruim para a Honda, a fábrica não seja tão lucrativa, E a Honda Japão entenda que a fábrica do Brasil, no Brasil, não seja tão lucrativa quanto a fábrica da Índia, E eu mostrei aqui para vocês que a fábrica da Índia foi lançada, foi inaugurada em maio de 2001, E que desde 2015 é a maior fábrica da Honda no mundo, desde 2015 galera, E só para vocês terem noção do quanto ela fabrica, ela fabricou, ela fabrica por ano 6.4 milhões de motocicletas, ano, Enquanto a Honda Amazônia fabrica 1.5 milhões, milhão de moto, ano, Para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem a disparidade, tudo bem, a Índia é um país de um bilhão de habitantes, Mas entenda, entenda você que está assistindo, Essa HMSI, que é a sigla chamada da fábrica da Honda lá na Índia, Que é a Honda Motorcycle and Scooter India, HMSI, Ela realmente é uma fábrica que tem toda a estrutura, toda a infraestrutura para produzir, Todo o tipo de motocicletas, eu vou mostrar aqui para vocês, Todo o tipo de equipamento que eles têm, como fundição por gravidade, Fundição sob pressão de baixa pressão, que é essa primeira imagem, Robô de soldagem, essa segunda, robô de oficina de pintura, E aqui no site deles, está tudo apresentado, montagem de motor, montagem de estrutura, Qualidade do veículo, a gente sabe que a Honda Brasil também tem, E esse vídeo aqui, não é para desqualificar a Honda do Brasil não, Mas é para mostrar para vocês, que sim, existe um grande competidor, Que é a Honda India, Essa fábrica da Índia, ela hoje é a maior fábrica do mundo da Honda, Antes, esse título estava com a Honda da Amazônia, A nossa fábrica aqui na Amazônia, Mas desde 2015, a Honda da Amazônia perdeu esse posto, E aí está aqui, Em 2015, as quatro fábricas da Honda Motorcycle Scooter India, Somadas, ultrapassaram a produção da Honda da Amazônia, E desde então disparou, Ou seja, desde 2015, a Honda da Índia, A fábrica já assumiu o posto de maior do mundo, E ela exporta para 38 países, incluindo países da América Latina, E aí acende-se a luz vermelha, vamos dizer amarela, Vermelha não, porque a Honda Brasil ainda vende muito, Mas tio Chico, você está falando que uma situação crítica, A Honda Brasil pode fechar a fábrica aqui no Brasil, E trazer a Honda Índia, Sim, uma situação crítica galera, Não quer dizer que agora, A Honda Brasil vai sair, vai fechar tudo, Vai deixar todo mundo na mão, Vários funcionários, Vão ficar desempregados, Não é isso gente, Mas o que eu estou falando para vocês, E tentando mostrar com dados, É que existe sim a possibilidade, Quem imaginava que uma fábrica da Ford, Ford que é uma empresa que está aqui no Brasil, Há quase 100 anos vazaria daqui, Quem imaginaria que a Honda, Ela pararia de produzir um veículo que aqui no Brasil Tinha boas vendas, como o Civic, Porque eles entenderam que não era viável aqui, Porque o custo Brasil é alto, Existem outros países que fabricam esses veículos, Num custo muito inferior, E dá para importar, Dá para exportar esse produto para cá, No caso da Ford foi uma estratégia completamente diferente, Mas no caso do Civic, sim, Eles viram que aqui no Brasil não era tão viável, Assim como a Sony também saiu aqui do Brasil, Então, por que não com a Honda, motocicletas? Não pensem que as coisas são impossíveis de acontecer, Então eu vou mostrar alguns dados, Dados que sim, Dependendo da política, Dependendo da política, Pode mudar sim, Acabou de sair, Dia 30 do 7, 30 de julho de 2022, Saiu a seguinte matéria, Matéria do R7, Governo reduz IPI cobrado fora da Zona Franca de Manaus em 35%, Corte de impostos deve ter efeito sobre 4 mil produtos, Que não são fabricados na região, Que já conta com isenção tributária, Isso está incluso motocicleta, tá gente? Vou ler a matéria aqui rapidinho, tá? O governo federal oficializou a redução de 35% do IPI imposto sobre produtos industrializados, Cobrados sobre produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, A medida publicada em edição extra do Diário Oficial da União, Traz redução adicional do IPI incidente sobre automóveis de 18% para 24,75%, Abre aspas, A elevação desse percentual equipara a redução do imposto para o setor automotivo A concedida aos demais produtos industrializados, Fecha aspas, Afirma o Ministério da Economia em nota, O corte de impostos deve ter efeito sobre 4 mil produtos, Que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, Na região são fabricados eletrodomésticos, Veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, Parejar condicionado, computadores, entre outros produtos, O governo optou pelo novo decreto para resolver o embrólio jurídico e político Que envolve o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, Em fevereiro, o Executivo já fez a primeira redução de 25% no tributo, Valendo para todos os produtos, com exceção de cigarros. Representantes e políticos ligados à Zona Franca de Manaus Reclamaram que, como os produtos feitos no local são livres de imposto, Houve perda de competitividade. Gente, aí eu vou fazer um parêntese. Onde é que fica a fábrica da Honda? Fica na Zona Franca. E continuando, ao ser reduzida a tributação no restante do Brasil. Em abril, o governo ampliou em mais de 10% o corte, Deixando de fora da redução adicional produtos que são feitos também na Zona Franca. Em maio, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, Suspendeu o segundo decreto, Atendendo a um pedido do Solidariedade. Na ação, o partido argumentou que a redução afeta o desenvolvimento na região norte e a preservação ambiental. Com o novo decreto, agora publicado, o governo espera ter maior segurança jurídica para o corte no IPI. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaria um novo corte do IPI. Abre aspas, Guedes diz que é uma reindustrialização. Afirmou, fecha aspas, Afirmou o Bolsonaro a visitar um posto de combustíveis. Para quem acha que isso aqui é porque eu estou puxando sardinha pelo R7, Eu vou abrir outras matérias, tá? Da Globo, por exemplo. Globo.com, Jornal Nacional. O governo publica decreto para estabelecer a redução do IPI sem os produtos da Zona Franca de Manaus. O decreto visa se adequar à determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu e abriu outros decretos de isenção do IPI com o objetivo de preservar a competitividade na Zona Franca de Manaus. E aqui fala de forma muito objetiva, rápida. Um decreto publicado pelo governo federal reduziu em 35% o IPI de bens que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. O decreto também ampliou a redução do IPI sobre automóveis para 24,75%. O decreto visa se adequar a uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu em maio outros decretos de isenção do IPI com o objetivo de preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Segundo o Ministério da Economia, o novo decreto vai trazer segurança jurídica para a questão. Em nota, o Centro da Indústria do Amazonas afirmou que identificou pontos que podem trazer prejuízos a alguns segmentos do polo industrial de Manaus e que está analisando o texto. Então eu volto para cá, estou mostrando aqui matérias iguais, mas de veículos distintos, inclusive que tem pontos de vista ideológico, político diferentes, para depois não ter ninguém dizendo que eu estou puxando sardinha para um lado. Está aqui Gazeta do Povo também, falando da mesma matéria, está certo? Eu vou colocar todos os links aqui embaixo para quem quiser ler, para mostrar que eu estou com dados, informações. O que isso afeta, tio Chico? Afeta exatamente a competitividade da Zona Franca de Manaus perante outros locais que vão ter isenção iguais, iguais à Zona Franca de Manaus. E o que isso afeta? A Honda Brasil, ela pode sim, pode. Não quero dizer que ela vai fechar, acabou tudo, acabou para a Honda, acabou. Não, galera. Mas isso vai diminuir aquela distância da janela. Quem chega com uma badeade, por exemplo, ou a Chineray, Shine Ray, que fabrica motos. Por enquanto a Shine Ray está fabricando motos em Pernambuco, fora da Zona Franca. Então ela vai ter, sim, redução nos impostos. Afinal de contas, ela importa motos da China. Agora a badeade, que vai chegar lá também na Zona Franca, ela vai ter benefícios. Lembrando que existe um protecionismo, um mecanismo de protecionismo que eu já mostrei aqui, lá da Suframa com todas as marcas aqui no Brasil. E que a maioria, mais de 90% esmagadora, sempre está na margem dos 10 mil, das 10 mil motos fabricadas. Por quê? Porque até 10 mil você tem aí poucos itens a serem montados aqui no Brasil. Quando você passa de 10 mil, você já tem que fabricar mais itens aqui no Brasil. E aí vai passando 10, 20 mil, 50 mil. E vai passando até você chegar na Honda, que é acima de 500 mil motos. Tudo isso é ano, galera. Ano. São regrinhas da Suframa para proteger o mercado nacional, para proteger também nós, consumidores, para que não venham marcas aventureiras aqui, produzam alguma coisa, depois se piquem quando eles vejam que não vale mais a pena. Então, sim, é uma regra da Suframa, que é o órgão, tá? É uma autarquia lá que rege lá a Zona Franca. E essas regras, elas são, sim, importantes. Mas essas regras também geram esse monopólio, fomentam esse monopólio da Honda e da Yamaha. Porque a Yamaha, ela já vende motos acima de 100 mil, e a Honda acima de 500 mil motos ano. E até você sentar na janela, como a Honda está, e a Yamaha, existem várias cadeiras, várias metas. E isso gera uma distância muito grande de empresas terem competitividade até chegar à Honda. E isso pode mudar, simplesmente numa canetada de um político. Simplesmente como agora, eu mostrei pra vocês, uma redução de IPI. Então, marcas que não estão na Zona Franca de Manaus, como a Royal Enfield, que ainda não está, e importa suas motos, pode aumentar, sim, a quantidade de importações. Porque, sim, terão benefícios fiscais. Como estão tendo agora. Até dezembro, muitas marcas podem trazer e vender, vender motos até 20 mil unidades. Porque existe aí uma isenção por causa do C19. Depois de dezembro, volta tudo ao normal ou não. Simplesmente o governo pode dizer. Vamos permanecer aí com essas regras até 2023, 2025, 2026. Ou para sempre, basta uma canetada. Tudo é política, galera. É lobby. É uma coisa muito importante vocês entenderem isso. Então, é possível que um dia a Honda Brasil não seja mais interessante, não justifique sua existência. A Honda Brasil fábrica, galera. Fábrica na Zona Franca de Manaus. Pode ser que os japoneses lá entendam, lá no Japão, a Honda Japão entenda, olha, a fábrica do Brasil, ela não está sendo lucrativa como a fábrica lá da Índia. Como eu mostrei para vocês. Não está sendo lucrativa. Afinal de contas, a Índia já fabrica, já exporta para 38 países. Inclusive a América Latina. Tem países aqui que recebem moto da Índia. Menos o nosso, tá? E por que não a gente desativa a fábrica do Brasil? A fábrica da Índia é muito mais barato de fabricar lá. É mais barato exportar. E a gente consegue aqui incentivo fiscal no Brasil. Então, para que a gente vai ter a fábrica? Então, eles querem lucro. Como o Ângelo disse lá no texto. É lucratividade, galera. Isso quer dizer que nós não teremos moto da Honda ser vendida aqui? De forma alguma. Continuam sendo vendidas as motos da Honda. Só que não serão fabricadas aqui no Brasil. Digo e repito. E isso não é uma tempestade perfeita. Uma série de situações como essa do IPI, se isso for estendido, a Honda vai ter algum tipo de prejuízo para algumas marcas chegando e tentando se colocar aqui no mercado. Isso é bom, gente. Gera competitividade. Concorrência é boa. É sempre saudável para a gente. Não é bom para a Honda, mas é bom para a gente no final das contas. E aí, só para a gente fechar, estou tentando ser super rápido, eu preciso mostrar para vocês alguns dados estatísticos. A Índia, ela vendeu só em 2019. Eu estou com um dado aqui, que eu vou mostrar aqui. O dado é de 2020. É um andar de moto. Está lá de Portugal. É um site lá de Portugal. A matéria do dia 20 de janeiro de 2020. Índia, o maior mercado de motos do mundo, está em queda. Em queda. E aí, tem aqui um dado que em 2019, eles venderam absurdos. Olha só, gente. Quanta moto esses caras venderam. É assustador. Olha só, 6,78 milhões de motos vendidas em 2019. 6,78 milhões de motos vendidas. Agora eu volto para cá, para o Brasil. Vamos olhar aqui no Brasil. Quantas motos foram vendidas no mesmo período no Brasil. Eu vou dar uma pequena risada. Tudo bem, Brasil, a gente não tem um bilhão de pessoas. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantas motos foram vendidas no Brasil total em 2019. 1.107.758. Isso aqui é o dado da Abraciclo. Vocês podem acessar tranquilamente. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Produção de motocicletas de 2019. A Honda, ela fabricou, em 2019, 909 mil motos. Não chegou nem a um milhão em 2019. Então, são dados que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou deixar os links para quem quiser se aprofundar, ter mais informação. Vale a pena. Vale a pena você buscar essa informação. E eu não estou afirmando com esse vídeo que a Honda vai sair daqui do Brasil, que não vai ter mais moto vendida, que a fábrica vai fechar. Não é isso, gente. Mas, é possível no futuro. Isso depende de política. Depende dos interesses políticos. E não somente do interesse mercadológico da Honda ou do mercado de motocicletas. Depende muito da política. E a Honda, ela se beneficia muito do lobby forte e dessa política protecionista, que protege essas duas marcas, que juntas, elas detêm de mais de 90% do mercado. As binárias Honda e Yamaha. O que isso traz para a gente de ruim? Motos sem segurança, motos ruins, motos pouco baratas, sem competitividade e pouca inovação. Coisa diferente lá na Ásia, que tem aquela ebulição. Muitas motos lançadas, competitividade. As marcas estão brigando a facão. Isso é bom aqui no nosso mercado. Por isso que eu estou levantando essas ideias e mostrando para vocês. Não é sendo do contra. Eu estou abrindo a mente de vocês com dados, fatos, que sim, a Honda um dia pode fechar a fábrica. Continuar vendendo motos, mas fechar a fábrica porque tem a Honda Índia que está cheirando o fufu da Honda Brasil. Está bem coladinha. Se a Honda do Brasil não abrir os olhos, ela pode sim fechar a Honda, a fábrica da Honda. Mas, de certa forma, isso também não é bom para a gente. Porque a Honda do Brasil tem que fazer pastel, tem que vender moto. E a moto do jeito que está, sem marcador de marcha, sem inovação. Do jeito que está, porque temos que vender, temos que produzir, temos que bater metas. E isso quer dizer o quê? Zero investimento. Vamos vender do jeito que está e o brasileiro compra, o brasileiro aceita. Então, fica aqui minha reflexão, deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa. Vídeo longo, mas um vídeo informativo com dados. Isso aqui não é achismo, não. São dados. Deixa aí a sua opinião. Vou deixar todos os links aqui para vocês lerem. Deixa aí. Quero saber o que você pensa. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo para o pessoal da Honda também. Se o pessoal da Honda quiser bater um papo comigo, estamos aqui. Tá bom? Beijo para todo mundo do marketing da Honda também. Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja 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 membro, toca aqui no 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 botão aqui no botão aqui no botão Obrigado.